A Polícia Federal prendeu um homem acusado de ter sido contratado para cometer um homicídio no município de Vilhena. O crime ocorreu no ano de 2013 e o suspeito estava foragido há 11 anos. Ele residia em Campo Grande, capital do estado do Mato Grosso do Sul. Além desse homicídio, haviam outros dois mandados de prisão contra ele. Um por outro assassinato cometido em Juína, no estado do Mato Grosso, que ocorreu no ano de 2015. O mandante do homicídio estava foragido até o mês de abril desse ano, quando foi encontrado no interior do Paraná. A prisão dos foragidos envolveu a articulação do grupo de capturas da Polícia Federal. O crime cometido por ele em Vilhena foi encomendado por um dos sobrinhos da vítima. O mandante, Wilson Roesse Wohl, foi levado a júri popular em 2018, sendo condenado a 16 anos e 4 meses de prisão. Mas ficou foragido até esse ano. Informações indicam que o crime tem ocorrido em razão de um gado que consumia pasto vizinho. O pistoleiro agora será julgado pelos homicídios em Juína e em Vilhena.